O reencontro do elenco de filmes e séries famosas sempre nos chama a atenção e nos leva àquele momento nostálgico, digamos assim. Então veja alguns reencontros de elencos bem conhecidos que aconteceram anos depois. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais!